E eu volto agora a falar com Natália Mendonça, ela está no antigo terminal Isidória, aquele provisório que foi feito ali próximo ao Jardim Botânico, enquanto o terminal ali do Setor Pedro, o original, fosse reformado e que foi entregue há poucos dias. A dúvida é o que vai ser feito com essa estrutura que foi montada ali, a parte coberta, toda a parte de alvenaria ali, o que vai ser feito com essa estrutura? Natália. Então, Aloares, a gente volta a falar que não dá simplesmente para derrubar tudo, até porque deu trabalho para fazer, né? A gente está aqui com o secretário municipal de desenvolvimento e economia criativa de Goiânia, o Silvio Souza. Secretário, como é que está a situação desse antigo terminal hoje? Ele já é responsabilidade da prefeitura? Isso ainda demora um pouquinho para acontecer? Como é que está? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde, Aloares. Veja bem, nós recebemos, nós entregamos o terminal Isidória na semana passada. E ainda a rede MOB, o pessoal da CMTC, estão retirando equipamentos que são deles, são propriedade deles. Então, o terminal ainda não está devidamente entregue à prefeitura. Essa semana, possivelmente, a gente conclui isso. Então, passa-se a ser responsabilidade da prefeitura, tanto a segurança como a guarda de todo o material que está aqui. Então, hoje nós temos um terminal que foi utilizado como terminal provisório e agora nós temos a missão de dar funcionabilidade, utilidade para essa estrutura que é cara e é dinheiro do contribuinte. O senhor falou aqui mais cedo, até para alguns colegas jornalistas também, que pretende ouvir a população para saber o que eles precisam, o que eles querem também. Isso realmente faz toda a diferença? Tinha até alguns moradores aqui pedindo que aqui funcionasse como uma feira, um espaço de lazer. São essas as opções? O que deve acontecer aqui nos próximos dias? Olha só, antes de chegar aqui, eu estava em uma reunião com o prefeito Rogério Cruz, que nos orientou o seguinte, olha, nós vamos apresentar opções, o prefeito quer vir aqui no dia que a gente tiver com as opções definidas para apresentar para a população. Mas antes, a gente vai fazer uma enquete, nós vamos conversar com as lideranças políticas do setor, com as lideranças de associação do setor. O setor Pedro Ludovico é um setor emblemático em Goiânia, tem mais de, eu acho que é um dos mais antigos setores de Goiânia, uma das maiores populações em termos de bairros de Goiânia. E a prefeitura tem um carinho muito especial com esse setor, nós temos feito já várias revitalizações no setor, haja vista a parte de mobilidade. Então, nós queremos sim ouvir a população, é uma orientação do prefeito e eu acho que isso é democrático. Mas, por exemplo, nós já temos algumas opções, muita gente do setor nos procurou, falou, olha, é muito carente, nós só temos a feira do domingo lá perto do mercado. Então, se puder ter uma feira ali nos moldes das feiras especiais da lua, do sol, ou fazer alternado um dia da semana, os produtores da agricultura familiar poder vender os seus produtos, a sua produção, numa feirinha, no modelo das farm-feiras americanas, que lá o cara põe o produto dele na caminhonetinha e vai vender na feira. Então, tem essas possibilidades. O que a gente quer é que seja um espaço útil para a população, de boa utilização, que a população se sinta confortável com isso. E aí, de prazo, ainda não dá para determinar quando é, a partir de quando essas discussões vão começar, essa conversa com a população. Então, qualquer um dos projetos que a gente está imaginando, como a estrutura já está praticamente pronta, a cobertura está toda pronta, é algo de qualidade, o que a gente precisa fazer é adaptação. O prefeito, ele nos deu a missão de, qualquer uma delas, a gente trabalhar com o horizonte de tempo de, no máximo, 90 dias. Excelente, secretário. Aloares, a gente mostra tanta coisa pesada, difícil, notícia triste, que quando a notícia é boa, a gente faz questão de dizer que vai acompanhar. A gente espera mesmo que a população seja ouvida. A gente sabe que, em outras situações, a prefeitura tem que chegar, tem que fazer o que precisa ser feito e, infelizmente, não dá para ficar ouvindo a população. Ok, mas nesse caso aqui, a população quer que esse espaço seja utilizado para benefício deles, com razão, né, para que os imóveis aqui sejam valorizados. É claro, está todo mundo pensando no seu. E a gente espera mesmo que esse espaço seja muito bem utilizado, retire o que tiver que retirar, melhore, dê uma pintura, tudo isso com certeza vai ser feito e a gente vai acompanhar. É, já imaginou uma feirinha com food truck, uma feirinha com produtos artesanais, uma feirinha durante a semana, né, para vender ali? Eu acho que ficaria bacana, acho que os moradores precisam criar uma praça funcional multi-atrativa ali. Acho que os moradores têm o direito de escolher o que fazer com essa estrutura que foi. Obrigado, Natália, obrigado pela informação. Obrigado, Natália. Obrigado, Natália. Obrigado, Natália. Obrigado, Natália. Obrigado, Natália.